Tauan é o seu cavalo Qual o nome do cavalo? Xerife Toca para lá Coladinho macha picada Toca para cá agora Vamos fazer reconhecimento da tropa Xerife Olha o carvão Olha o carvão O cavalo quente Aí Tauan Segura o garanhão Toca para lá Para lá Calma Xerife Pisa no meu pé não Xerife Aô 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 Cavalo quente Isso aí Jabuti da mandaçaia Moçada Para ali para ali Aô 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 Coisa linda do papai Aô 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 Aô